Essa é mais uma do Trio Problema Mais uma, né? 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 O clê dá cabeça aos pés Camisa é 10 Fogo no bagulho Quem não tem colírio Usa óculos escuros O clê dá cabeça aos pés Camisa é 10 Fogo no bagulho Quem não tem colírio Usa óculos escuros Arranhei lombada De mola cortada Sou de 15 Conto nas cromadas É 21 Fuguei as loucas Perante a matina Deixei na suíte Estatina na Vivro Sou do time que é antivacilo Meus projetos é sempre no sigilo O meu papo é reto É objetivo Diferente dos meninos Figa Só da minha Busco evolução Evitando conflito Mas se tu quer guerra Tu terás Amante da paz Mas se ficar estreito Vai me ver de frente Jamais vou me acovardar Pode pá O clê dá cabeça aos pés Na camisa é 10 Fogo no bagulho Quem não tem colírio Usa óculos escuros O clê dá cabeça aos pés Na camisa é 10 Fogo no bagulho Quem não tem colírio Usa óculos escuros O clê dá cabeça aos pés Na camisa é 10 Fogo no bagulho Quem não tem colírio Usa óculos escuros Arranhei lombada De mola cortada Sou de 15 Conto nas cromadas É 21 Foguetei as loucas Perante a matina Deixei na suíte Estatina na Vivro Sou do time que é antivacilo Meus projetos é sempre no sigilo O meu papo é reto É objetivo Diferente dos meninos Piga Só da minha Busco evolução Respeitando conflito Mas se tu quer guerra Tu terás Amante da paz Mas se ficar estreito Vai me ver de frente Jamais vou me acovardar Pode pá Sem dar cabeça aos pés Camisa é 10 Fogo no bagulho Quem não tem colírio Usa óculos escuros Sabe quem é que tá? Sabe quem é que tá? É a Frank Sano É a Frank Sano Só moleque responsa Só moleque relíquia Desse jeitão